Iniciando a parte 5 da aula de bombas, nesse vídeo eu vou explicar como verificar para um determinado sistema e condição de bombeamento se há risco ou não de cavitação na bomba. Então, para isso, falarei de NPSH, tanto requerido quanto disponível, farei uma análise de cavitação e finalizarei o vídeo ensinando como calcular o NPSH disponível, que é o que precisamos para verificar o risco de cavitação. Bom, pela definição, NPSH seria a carga positiva global na sucção. É uma variável que vai indicar, nas condições de bombeamento, e isso inclui o desenho da instalação e a temperatura do líquido de bombeamento, se vai ocorrer vaporização do líquido dentro da bomba. Ou seja, é a variável que vai indicar se vai ocorrer a cavitação na bomba. Existem dois tipos de NPSH, o NPSH requerido e o NPSH disponível. Precisamos conhecer os valores dos dois tipos de NPSH para poder fazer a verificação desse risco de cavitação. Para entender o significado e a importância desses dois termos, vamos fazer uma análise comparativa entre eles. O NPSH requerido é a carga mínima, ou seja, é a energia mínima por unidade de peso, requerida pela bomba, para que, a partir da entrada do líquido na bomba, esse líquido vença as perdas de carga dentro da bomba e consiga chegar até o ponto onde o líquido vai ganhar energia e ser recalcado. O líquido, quando chega na entrada da bomba, já perdeu energia devido ao escoamento a partir do tanque de sucção. Portanto, esse líquido precisará receber a energia que perdeu para poder ter condições de se deslocar até o ponto de saída do rotor, que é onde as bolhas de vapor implodem quando são formadas dentro da bomba por conta exatamente da diferença de pressão que é gerada. Então, o NPSH requerido é uma característica da bomba e, por isso, é fornecido pelo fabricante da bomba. Já o NPSH disponível é a carga disponível na entrada da bomba para evitar que a pressão do líquido se reduza abaixo da pressão de vapor do líquido na temperatura em que o líquido se encontra. Por conta disso, é uma característica do sistema, ou seja, depende das condições de bombeamento e da temperatura do líquido. Por ser uma característica da instalação, então o valor do NPSH disponível é obtido através de cálculos considerando apenas a seção de sucção, ou seja, da bomba para trás, porque depois que o líquido sai da bomba, não há mais o risco de formação de bolhas de vapor dentro do equipamento. Avaliando o que ocorre dentro da bomba, ajuda a entender o fenômeno da cavitação. Aqui temos uma seção da bomba e os elementos que constituem esse pedaço de instalação. Ao mesmo tempo, a gente tem aqui dois gráficos, duas figuras que a gente vai chamar de gráfico A e gráfico B, que mostram comportamentos diferentes de pressão no líquido desde a entrada na bomba até a saída. O perfil de variação de pressão é o mesmo nos gráficos, mas a gente pode observar que a pressão de vapor do gráfico A é menor que a pressão de vapor do gráfico B. O líquido em escoamento sai da tubulação de sucção, passa pelo flange de sucção e chega até o olhal do rotor. Nesse trajeto, a pressão absoluta é constante e a gente observa isso no gráfico. Quando o líquido chega no olhal do rotor, ele é deslocado em direção à periferia do rotor. Então, nas pás do rotor, o líquido passa por uma região de pressão reduzida e a gente observa essa redução de pressão no gráfico. Continuando, o líquido sai do rotor e é deslocado em direção à voluta da bomba, que é onde há o aumento de pressão para que o líquido seja recalcado. E por isso aqui a gente tem o aumento da pressão no líquido. E é aqui que temos que analisar o efeito das diferentes pressões de vapor. No gráfico A, como a pressão de vapor é menor que a do gráfico B, a redução de pressão causada dentro da bomba não foi suficiente para baixar essa pressão até a pressão de vapor do líquido. E por isso aqui a gente não vai ter cavitação. Diferente do que ocorre com o gráfico B, onde essa redução de pressão ultrapassa a pressão de vapor do líquido e por isso essa bomba vai funcionar com cavitação. É importante ter ciência que se a gente considera um valor fixo de pressão atmosférica, para cada temperatura vai existir uma pressão de vapor. E quanto maior for a temperatura, maior vai ser a pressão de vapor. É isso que mostra aqui a tabela de propriedade da água. Então, bombear líquidos com temperaturas elevadas aumenta a possibilidade de captação porque há uma aproximação da pressão de vapor em relação à pressão absoluta. E a redução da pressão no líquido causada dentro da bomba pode fazer com que essa pressão seja inferior à pressão de vapor do líquido. Para fazer a análise de cavitação, devemos observar os comportamentos do NPSH requerido e NPSH disponível. A gente vai observar que o comportamento deles são distintos. Nessa figura à esquerda, que a gente aqui vai chamar também de figura A, a gente tem uma representação de um gráfico do NPSH disponível em função da vazão. E a gente percebe que o NPSH diminui com o aumento da vazão. E isso ocorre justamente devido ao aumento da perda de carga causado pelo aumento da velocidade. Quanto maior for essa perda de carga, menos energia o líquido terá quando chegar na bomba. E, portanto, a gente tem um aumento do risco de cavitação pelos motivos que já foram expostos. Nessa figura mais à direita, que vamos chamar de figura B, temos um gráfico do NPSH generalizado em função da vazão. E a gente pode observar que o NPSH requerido, que aqui é representado por essa curva cinza, aumenta com o aumento da vazão. Isso ocorre porque ele é uma função da velocidade nos condutos da bomba e na entrada da própria bomba. Como as velocidades locais aumentam por conta do aumento da vazão, menores serão as pressões locais, como vimos nos gráficos anteriores, aumentando a tendência à cavitação. Então, com isso, a gente pode dizer que o NPSH requerido aumenta com a capacidade, enquanto que o NPSH diminui com a capacidade. E a vazão máxima de funcionamento da bomba sem que ocorra cavitação ocorre exatamente no ponto onde o NPSH disponível coincide com o NPSH requerido. Mas nessa condição, a bomba vai trabalhar no limite para que não ocorra cavitação. Então, qualquer pequena variação na condição de bombeamento, se a gente aumenta um pouco mais a vazão, a gente vai ter o NPSH requerido maior que o NPSH disponível e, por consequência disso, vai iniciar a cavitação. Com isso, a gente pode concluir que, para que não haja cavitação, na teoria, o NPSH disponível deve ser maior que o NPSH requerido. Mas no dimensionamento de uma linha de sucção, convém considerar uma certa margem de segurança, levando em conta oscilações de temperatura do fluido que possam vir a ocorrer, que em geral são imperceptíveis, e principalmente da pressão no lado da sucção. Por isso, é importante considerar uma margem de segurança do NPSH disponível e esse valor pode ser estabelecido em torno de 0,6 metros a mais que o NPSH requerido. Então, na prática, a gente entende que não vai ocorrer cavitação se o NPSH disponível for maior que o NPSH requerido mais 0,6 metros. Alguns autores até utilizam diferentes valores para a margem de segurança, como, por exemplo, o PR, que considera 35% acima do valor do NPSH requerido ou 1,5 metros, o que for maior, mas para outros autores a margem de segurança pode variar entre 0,5 e 1 metro. Então, utilizar 0,6 metros é um valor que pode ser considerado seguro. Agora, como determinar o valor do NPSH disponível? Isso vai depender do volume de controle considerado. Se a gente considerar o sistema como o volume de controle, e nesse caso, quando falamos sistema, estamos nos referindo a seção de sucção apenas. A gente vai precisar avaliar a situação da bomba em relação ao nível de líquido no tanque. Qual é a posição da bomba em relação ao nível de líquido? A bomba pode estar afogada quando ela está abaixo do nível de líquido no tanque, ou não afogada, quando ela está acima do nível do líquido. A equação para determinar o NPSH disponível é obtida da equação estendida de Bernoulli, ou seja, a equação que considera as perdas de carga. Para o caso da bomba ser não afogada, a equação ganha o formato aqui da equação 11A. E para o caso de a bomba ser afogada, podemos usar a equação 11B. A diferença entre as duas situações é só em relação ao termo da altura, que na bomba afogada vai ser positivo, enquanto que na bomba não afogada vai ser negativo. Mas ambas as equações são derivadas de uma mesma equação. Não são exatamente equações diferentes, elas apenas estão representadas aqui de acordo com a posição da bomba na instalação. No caso de a bomba ser o volume de controle, que é a opção mais usada nos casos onde a instalação já existe, a equação 11C pode ser aplicada. Normalmente, essa equação é suficiente para determinar o NPSH disponível, mas se desejarmos ser mais precisos, podemos considerar a altura do manômetro em relação à tubulação, essa altura Zm, já que a leitura do manômetro ocorre acima da linha de referência, que é a tubulação. Então, com isso aqui, a equação 11C teria um termo a mais, que seria exatamente essa altura Zm, embora esse termo geralmente seja pequeno e possa ser desprezado. Lembrando que aqui a pressão de sucção é a pressão absoluta no flange de sucção. Então, a gente não pode esquecer de considerar a pressão atmosférica no cálculo. E aqui a gente finaliza o vídeo.